E aí E aí E aí E aí E aí Salveiras do Adiós, Murilo Cabeza, 26 de cabeça, é fera, foi para a galera, há 15 minutos desde o primeiro tempo, com Murilo, subiu de cabeça, de cabeça, no canto direito de Cássio, bola na rede, jogou para incendiar o Agas Park, Murilo, sempre de cabo, essa marca é pura adrenalina de mais o Palmeiras, Murilo, no placar da rádio, que na quina tudo está escrito Palmeiras 1, Corinthians 0, Cássio Messa, só deu para pegar depois que estava lá dentro o Fred, lá vem o baixinho, Arthur invocado, trabalhou, desceu para a meia-direita, cortou o primeiro, cortou o segundo, levantou, para Dudu, na boca do gol, na esquerda, Dudu atrás, para quem chega batendo, vem, vem, batendo, botou essa bola, Bola vem, é bola na rede, gol, do Palmeiras do Adiós, Rádio Carquinetos, Rafael vem, com a camisa 23, é fera, como é que está o, eu acho, o Veiga, vamos ver, vamos aguardar então, se tiver impedido, a gente apaga tudo que a gente falou aqui, hein, o árbitro vai ser chamado para ver, não, ele deu o gol, validou o gol do Palmeiras, é, agora a vaca foi cobrejo, né, vaca foi cobrejo, vai tomar banho, o Fernando Lázaro no banco, tira esse cara daí, meu, o que esse cara está fazendo aí, isso, Chico, tira esse cara daí, pelo amor de Deus, pode levantar aí, pode levantar, viu, Chico, pode levantar aí, eu vou levantar já já, porque eu não estou aguentando, calma, 37, já já vai o terceiro, quarto, e como é que eu vou fazer? Vem para 70 mil, 70 mil com a gente, vamos deixar o Chico Lange nervoso, ele está meio claro ainda, ele tem que ficar um pouco vermelho ali, para ficar meio nervoso, hein, 38 anos desse primeiro tempo, ele vai rolando você, ligado, tá no meio que eu falei, campeão da Rádio Caracanato, o Cidenei Frago ali, confirmando a alteração do Corinthians, então, Cidenei, vem com a camisa 7 aí. Isso mesmo, camisa 7, Maicon, no lugar do 5, Fausto Vera. Fausto Vera, foi embora, hein, Chico Lange. É, eu não entendi essa substituição, cara, eu não entendi. E aí